Deixa eu dar uma olhadinha quantas são as pessoas que estão ligando nesse momento, por quê? 381, 384, olha gente, você sabe que nós temos uma grande campanha que nós estamos fazendo e essa campanha é pra dizer pra você, eu vou a sua casa, eu vou a sua casa, se você for o escolhido no dia 15 de dezembro, aqui, a uma hora da manhã, exatamente nesse horário, a uma hora da manhã eu vou escolher na urna com os nomes dos nossos benfeitores, é o Natal pela Vida, minha gente, vai ser uma das formas assim mais intensas, mais fortes de viver esse Natal, quando eu vou ter contato com um benfeitor representando todos os outros benfeitores, não importa o quanto eu vou ter que andar por esse país, não importa a distância, não importa onde você mora, se você for o nome escolhido, eu vou mostrar aqui ó, pra todo o Brasil, e eu vou sair, no dia 19, às 7 horas da manhã, eu saio em direção à sua casa, não sei se eu vou de avião, não sei se eu vou de charrete, não sei se eu vou de barco, não sei se eu vou a pé, de algum jeito eu vou chegar na sua casa, ainda no dia 19, pra que eu volte no dia 20, olha, estão aqui separando 30 horas, inclusive vou deixar meus programas aqui todos encaminhados, e durante 30 horas eu vou na direção desse benfeitor em alguma parte desse nosso país, por quê? Porque eu tenho que ser grato a você, você não me deixou sozinho ao longo desse ano, você estendeu as mãos e da sua forma simples você disse, Dalsides, é o pouco que eu tenho, mas eu vou ajudar vocês aí no projeto Juntos Pela Vida. Minha gente, todas as segundas-feiras, as missas aqui pela Rede Vida têm uma intenção única, aquele que é benfeitor fiel da Rede Vida. Você é benfeitor fiel? Você tem um coração agradecido? Você vem com a gente querendo evangelizar? Eu preciso de você pra evangelizar, pra levar a palavra de Deus, pra levar conforto aos corações. Minha gente, eu preciso daqueles que têm coração bom, eu só quero gente do bem. Se por acaso você patrocina coisas ruins, eu não quero a sua ajuda, não quero o seu dinheiro, não quero nada, absolutamente nada, não quero. Por quê? Porque eu quero que venha pra cá aqueles que dizem assim, Dalsides, eu quero levar a boa palavra, eu quero levar para tantos lares, onde esse alguém não tem possibilidade de ter a palavra de Deus, eu quero que a palavra de Deus chegue a esse lar. Se você quiser patrocinar isso, é aqui, 0 operadora 11 4200 8080. Se você, nesta madrugada, nesta madrugada, falar assim, pode confiar nisso que eu estou falando, você passar os dados, o seu cartão de crédito para a nossa atendente, nós temos algumas atendentes nesse momento trabalhando nessa madrugada, alguns atendentes trabalhando nessa madrugada. Se você pegar o seu telefone, ligar agora e falar assim, eu vou fazer uma contribuição no cartão de crédito, você passa a ser automaticamente benfeitor fiel. O seu nome estará ali, naquela urna especial, onde eu vou escolher um nome e eu vou até a casa desse alguém. E a hora que eu chegar na sua casa, eu não vou chegar de mão abanando, eu vou chegar com um presente em mãos. E a hora que eu chegar na sua casa, eu vou chegar assim, com um presente em mãos que o César está trazendo aqui. E esse presente aqui, eu não sei o que tem dentro, me falar assim, Dalsides é uma surpresa, você só vai saber no dia, quando a gente abrir esse presente lá na casa desse benfeitor. Você já imaginou eu podendo levar esse presente até a sua casa e dizendo para você assim, ó, essa aqui é uma lembrança da Rede Vida, é um muito obrigado, porque você nos ajudou a evangelizar. Mas Dalsides, eu fiz tão pouquinho, não importa. Eu nunca perguntei absolutamente nada a ninguém aqui na Rede Vida. Quanto é que fulano ajuda? Para mim, o que menos importa é a quantia. Eu só quero que você ajude para a gente ser família, para a gente se apoiar mutuamente. Se você nunca me ouviu falando isso, você está me acompanhando pela primeira vez, eu estou dizendo para você, esta é a madrugada, bênçãos, graças. Muitos corações são tocados em todas as madrugadas. Tem conversão, vida nova, gente saindo da depressão, gente voltando à vida, gente sorrindo para a vida. Eu quero rezar por você, pelas suas intenções, pelos seus pedidos sempre. Se você não pode nos ajudar, não fique preocupado, não fique, sabe assim, amedrontado. Não tem nenhum problema. Se você não pode nos ajudar a manter esse programa no ar, se você não pode nos ajudar a evangelizar, levar a palavra de Deus, ajuda com a sua oração. E isso é o mais importante. Porque agora, um coração está sendo tocado, não sei quantas ligações tem, mas eu sei que um coração está sendo tocado. E esse coração que está sendo tocado vai ser generoso. E vai ser também generoso a tal ponto que vai ser um pouquinho de si e um pouquinho para alguém que gostaria de ajudar nesse momento, mas não pode. Nós estamos em 432, 434 ligações. Eu só quero que ligue para cá. Se por acaso você acredita nisso que eu estou dizendo, se você confia nisso que eu estou falando. Eu não quero gente que vem meio na desconfiança, mas será que o que ele está falando, eu estou dando a minha palavra e eu só posso deitar, assim ó, encostar a cabeça no travesseiro e dormir, porque a minha cabeça, a minha mente é honesta, sabe? Está tranquila. É de verdade. Eu não sei conviver com a mentira. Eu não sei conviver com a enganação. Quando eu digo assim, tudo aquilo que você nos ajuda é para a gente evangelizar, para a gente levar a palavra de Deus, para a gente tocar corações. Tem um satélite trabalhando para nós agora. Você imagina o que é? Alugamos nas madrugadas 4 horas. Eu estou vendo algumas discussões entre partidos políticos, alguém dizendo assim, olha, vai ter 10 minutos a mais no programa de tal partido, de outro partido. Muito bem. Eles estão se degladiando ali ou fazendo seus conchavos para ter uns minutos a mais. Minha gente, sabe por que isso? Porque um minuto na televisão brasileira é uma fábula, é muito caro. Mas se você nos ajuda, a gente vai levar a palavra de Deus. Tem muita gente patrocinando o mal, a desunião das famílias, o sangue, as mortes. Tem muita gente patrocinando a dor, tem muita gente patrocinando a corrupção. Nós aqui na Rede Vida queremos patrocinar a verdade, o amor, a justiça, o carinho. Nós queremos patrocinar a palavra de Deus que diz para você, coragem, meu filho, não vai ficar aí no fundo do poço, não. É por isso que eu vou de braços abertos. Já estou vendo o dia. E se você se tornar bem feitor nesta madrugada, através do cartão de crédito, se você se fizer bem feitor, por que eu preciso do cartão de crédito? Só vou explicar para você. Porque nós estamos a dois dias de terminar o mês. Olha a aventura nossa. Nós chegamos a quanto? 72%. Se nós chegamos a 74%, olha lá, olha lá. Você está ajudando a empurrar esse ponteirinho aí. 74%. Está faltando o quê? 26%. Minha gente, se está faltando 26% e você ligar agora, por que não adianta pedir nesse momento o boleto? Porque se você pedir o boleto, nós vamos chegar com esse boleto na sua casa daqui a 10, 12, 15 dias. O mês já terá terminado, já estaremos na metade do próximo mês. É por isso que eu digo, eu preciso de você nessa madrugada agora. É que você pegue esse telefone e diga assim, eu tenho um pouquinho e eu vou fazer essa doação. Eu acredito nisso que esse menino está falando aí. Eu já tenho 50 anos de idade, mas sinto um coração mesmo de criança, sabe? Que estende as mãos para você. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero nada de você. Eu não tenho acesso a absolutamente nada, nenhum centavo desse projeto. A irmã Celeste que vem aqui todos os dias é que é a grande coordenadora de todo esse projeto. Eu não toco em absolutamente um centavo, mas eu não tenho vergonha de pedir. Então, se você tem vergonha de pedir, não tenho, porque nada é para mim. É por uma boa causa, é pela causa da evangelização. Nós vamos agora para tudo o que a gente está fazendo, porque nesse momento eu quero que a sua casa se ilumine, a sua vida se ilumine. Eu quero nesse momento acender essa vela. E ao acender essa vela, você vai fazer esse mesmo gesto comigo. Eu vou pegar aqui, ó, meu fósforo. E ó, como são carinhosos, ó o que fizeram aqui, ó. Olha aqui. Que bonitinho. Até o nosso fósforo tem a marca do Conta Comigo. Eu vou pegar o meu fósforo, eu vou acender esse fósforo, e eu vou pedir que nesse momento a luz dos céus venha. Prepara a sua, fica com o fósforo também em mãos nesse momento, porque nós vamos acender as nossas velas. Pai. Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Maria que Deus amou e escolheu A mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe do céu Eu vou rezar nesse momento e eu vou rezar junto com você. Pede a Nossa Senhora nessa nossa novena Maria passa na frente intercedendo pelas pessoas que estão precisando de saúde. Você que está apreensivo porque tem que fazer um exame Apreensivo porque os exames já chegaram mas você ainda não teve coragem de abrir A sua consulta está marcada ou você está tendo dificuldade de marcar essa consulta A oração de hoje é a oração dentro da semana de oração pela família Maria passa na frente Vai abrindo estradas mãe Casas Corações A mãe indo à frente E os filhos protegidos Seguem os seus passos Ela leva todos os filhos sob a sua proteção Maria passa na frente Resolve aquilo que somos incapazes de resolver mãe Cuida mãe Cuida de todos Cuida de tudo mãe E de todos Cuida de tudo aquilo que não somos capazes de resolver Cuida de tudo aquilo que nos amedronta Cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance Ó Virgem Santa Rogai por nós pecadores Tu tens poder pra isso mãe Vai acalmando Ó Virgem Santa Rogai por nós pecadores Vai acalmando Serenando Amansando os corações Vai acabando com o ódio mãe Com os rancores Com as mágoas Com as maldições Termina com as dificuldades mãe Com as tristezas Afasta pra bem longe Todas as tentações Vai tirando cada filho do caminho da perdição Passa na frente mãe Passa na frente mãe Cuida de tudo Protege a todos Tu és mãe Vai abrindo o coração de cada pessoa Abençoar em nossas casas As águas As matas O pão nosso Eu te peço Passa na frente mãe Vai conduzindo Levando Ajudando Curando Curando os filhos que precisam de ti As filhas que precisam de ti Nós estamos na semana De oração Pela saúde Semana de oração Pela saúde Vai curando mãe Vai protegendo mãe Ninguém vai ficar decepcionado Ninguém Depois de ter clamado Invocado Pedido A tua proteção Ninguém vai ficar decepcionado Só tu Com o poder de teu filho Pode resolver as coisas difíceis Pode resolver as coisas impossíveis Senhora minha Senhora nossa Eu faço essa oração Pedindo a tua proteção Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria passa na frente Da minha vida E da minha saúde Repete comigo Maria passa a frente Da minha vida E da minha saúde Maria passa a frente Da minha vida E da minha saúde Maria passa a frente Da minha vida E da minha saúde Passa a frente mãe Da minha situação financeira Das minhas dívidas Passa a frente mãe Do meu trabalho Passa a frente mãe Dos meus relacionamentos Passa a frente mãe Da minha fé Daquilo que Parece impossível Aos meus olhos Passa na frente mãe Nossa senhora mãe De todas as graças Rogai por nós Nossa senhora de Fátima Rogai por nós Nossa senhora aparecida Rogai por todos nós E agora eu vou apagar essa vela Porque a partir desse momento Eu e você Seremos luz Nesta casa Diga comigo Eu quero Eu aceito O desafio De ser luz Na minha família Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora Agora e na hora De nossa morte Amém E agora você Sopra Na direção Dessa vela E eu vou apagar Essa vela Porque agora Eu e você Somos luz Na vida Na vida daqueles Que precisam Luz Ilumina Os passos Sopra a sua vela Oh Virgem Santa Rogai por nós Pecadores Junto a Deus Pai Livrai-nos Pro mal e das Dores Que todo homem Camine Tocado Pela fé Tento na graça divina Esteja como estiver Abençoar em nossas casas As águas As pazes Sabe que todas as madrugadas Eu tento te mostrar Um pouco do que o Conta Comigo Tem feito na vida das pessoas E hoje eu trouxe A história Da Sueli Diferente De algumas histórias Que eu já mostrei Ela conta Que sempre foi Uma mulher feliz Mas sentia Que faltava algo Vai Sueli Fala Dois meses Do programa Eu já estava Liberada Da Tarde a Preta E o programa Traz Uma paz Uma alegria Uma tranquilidade Que realmente Você não precisa Ter problema Para assistir Então Uma vida feliz Uma vida que não tem motivo Para você estar Tomando o remédio Tarde a Preta Mas como os próprios Especialistas dizem O remédio Tarde a Preta Não é só Porque não é uma pessoa Bem sucedida Ele é porque Alguma coisa está faltando E para mim Eu cheguei à conclusão Faltava mesmo O Dalsit O programa dele Que realmente Completou Toda a minha história Sua história Faz parte da nossa Seja benfeitor Da Rede Vida Dalsit Me ajuda Cuido da Yasmin Uma bisneta Desde novinha As outras crianças Ficam falando Que a mãe dela É usuária de drogas A menina Chega em casa Chorando E revoltada A mãe mora Em Teresópolis E ela tem mais Três filhos E a Yasmin Fala que odeia Todos eles Como lidar com ela Não estou conseguindo Já até arrumei Psicólogo pra ela Mas não tem jeito Meu nome é Onofra Onofra A sua bisneta Está começando A entender O mundo E é natural Que os conflitos Internos Comecem Comecem a surgir Não é fácil Ter uma mãe longe Todos nós queremos Nossos pais Por perto Cuidando de nós Nos oferecendo amor Respaldo Sensação de Segurança Graças a Deus Graças a Deus Que a Yasmin Tem você Onofra Graças a Deus Que a Yasmin Tem você Você cuida Você dá amor Mas ainda assim Algumas questões Surgirão E sabe que Ainda ela não tem A maturidade Necessária Para digerir Todas essas Angústias Ela poderá apresentar Alterações No comportamento Sabe E você vai lidar Com ela Com muito carinho Com muito carinho Você vai se aproximar Dela A sua maneira Mas com muito amor Deixa ela falar Ah, mas ela vai resmungar Ela vai Deixa Deixa ela expressar Aquilo que ela está sentindo Deixa ela expressar As emoções Evite Achar Resoluções Né Para aquilo que ela diz Deixa ela falar Às vezes A gente só precisa Desabafar Aquilo que estamos sentindo Nossas emoções Nossos sentimentos Só que Muitas vezes A gente não é bom ouvido Né Que a gente não tem Essa capacidade Muitas vezes De ouvir Atentamente Porque a gente Já quer logo resolver E às vezes Algumas situações A gente não vai resolver De imediato Talvez nem a longo prazo Mas Com o seu carinho Com a sua paciência Ouvindo Que pena que essa criança Nesse mundo Esteja com Adultos Cruéis Né Cruéis Que triste Adultos que ficam falando Ficam falando Bobagens Então eu vou colocar Yasmin Nas minhas orações O Brasil Todo Vai rezar Pedindo Pela paz Na sua família Daqui a pouco Eu vou me colocar Novamente em oração E eu vou trazer Esse seu pedido E eu vou trazer Yasmin Daqui a pouquinho Eu estou vendo aqui Que tem muita gente Escrevendo Hein Maria Dalila Rodrigues É a nova benfeitora E está pedindo oração Com muito carinho Falando em nova benfeitora Muito obrigado Viu Todos vocês que estão Entrando em contato Que eu acho que agora A gente já deve estar Beirando as 500 ligações E tamo mesmo Eu gosto de mostrar aqui Tudo aqui na rede de vida É muito honesto É muito verdadeiro Ó Ó aqui ó 508 ligações Ou seja 508 pessoas Pegaram esse telefone E falaram assim Ó eu vou ligar 0 operadora 11 42 00 80 80 É aqui ó É aqui ó É essa partezinha aqui ó É esse número aqui Dá Isso Desce 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 Isso Desce mais É isso ó Esse número aqui Que é importante ó 510 pessoas Ligaram até agora Entraram em contato conosco E eu quero dizer pra você Muito obrigado Por acreditar Naquilo que eu tô fazendo Aqui nas madrugadas Acreditar que é de verdade Eu não tenho intenção nenhuma De ficar com um centavo seu Quando eu estendo a mão E digo Ajuda a gente A manter esse programa no ar Ajuda a gente a evangelizar A levar a palavra de Deus Porque você percebeu Se eu tivesse aqui um patrocinador Que chega e fala assim Olha Fiquem tranquilos Eu vou patrocinar Eu nem sei se eu aceitaria Eu nem sei se eu aceitaria Acho que não Porque Tá sendo uma experiência Tão linda essa De cada um Coloca o seu pouquinho Como um tijolo Que vai construindo Uma grande catedral Mas dá o cito Se eu posso Com muito pouquinho Muito obrigado Pelo seu pouco Isso tem feito A diferença Aqui Pra tocarmos Essa programação Adiante Muito obrigado Você que agora Tá ligando 516 Pessoas Ligaram até esse momento Se eu vou a sua casa Claro que eu vou Eu vou a casa De um benfeitor Que será escolhido Das 5 regiões Do nosso país Um benfeitor Será escolhido E eu vou Pra uma parte Desse nosso país Não sei se é pro nordeste Se é pro norte Se é pro centro-oeste Se é pro sudeste Se é pro sul Eu vou num lugar Num canto Desse nosso país Dia 19 de dezembro Tem até o dia Orações Pra Dea Juliana De Oliveira Alves Ela vai dar a luz Ao nosso pequeno príncipe O Arthur Amanhã Às 8 horas É agora Que nós vamos rezar Isso aí Vê só Vamos botar aqui Em oração Dea Juliana Vão pedir Vamos pedir Vamos pedir E consagrar O Arthur À Nossa Senhora Vai ser a primeira Consagração Do Arthur À Nossa Senhora E ele já vai começar Assim ó Uma consagração Em rede nacional Brasil inteiro Clamando Rezando Pro menino Arthur Ó Senhora Minha Ó Minha Mãe Eu ofereço A vida Do Arthur A saúde Do Arthur A inteligência Do Arthur As emoções Do Arthur E eu consagro Esta família Ao teu coração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém 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 Mãe Hoje eu descobri Que eu cresci É que de repente Eu me vi Tão sozinho Na estrada Mãe Hoje eu precisei De você Eu não sabia O que fazer Me vi de mãos Atadas Mãe O que é Que a gente faz Quando o sucesso Não traz A paz Que a gente Procura Mãe Hoje aqui sozinho Eu rezei Aqui no meu cantinho Eu chorei E chorando Minhas tias E todos os idosos Minha mãe Cecília Peixoto Meus familiares Pela minha vida amorosa Saúde mental Pra eu não ser Uma pessoa Estressada com os meus Familiares Que bonitinha Que bonitinha Olivia Diz que a Lilia Ela mandou foto Da vela Foi isso? Ai que graça Ai meu Deus Ela mandou Que ideia boa Ela teve Nossa vamos fazer isso Olivia É claro que eu vou Rezar por você Filho E olha que lindo Você mandou A foto Da sua vela Já imaginou Se a gente Começa a receber Aqui a foto Das velas Natanzinho E o Natanzinho Vai colocando Redivida.com.br Barra Conta comigo Tira uma foto Da sua vela Talvez agora Ela já esteja apagada Manda a foto Apagada Ó As fotos Que aparecem Na novena São as fotos Que você manda Por esse endereço Redivida.com.br Barra Conta comigo Se você mandar hoje A sua foto Seja da vela Seja de alguém Que você ama Seja de você mesmo Com alguém que você ama Ou sozinha Amanhã Você vai estar Aqui ó Em rede nacional Todo mundo vendo você Todo mundo rezando por você Deixa eu ver aqui Flávio Bom dia Dalsides Eu sou de Manaus Todos os dias Eu assisto O seu programa Só tenho a agradecer Por ele existir Dalsides Eu estou sem forças Eu preciso de uma palavra sua Eu preciso muito De uma graça urgente Eu preciso de mais fé Estou sem forças Reza por mim Dalsides Rezo Você pediu uma palavra Eu não vou fazer uma palavra Minha não Eu vou fazer uma palavra Que é a palavra de Deus Sabe E eu sinto no coração Eu desejo de pegar Esse envelope aqui ó Envelope número 2 É pra você viu É pra você Monte Negro É pra você filho O Senhor ajuda o desanimado Com uma palavra de coragem O Senhor ajuda Aqueles que são discípulos Para que cuide De outros corações Desanimados A encontrar coragem Livro do profeta Isaías O desanimado E ajudado por Deus Para que Uma vez animado E recuperado As forças O ex Desanimado Anime A outros Eu vou colocar Seu nome aqui Monte Negro É seu sobrenome né Tá aqui ó A minha caixinha de oração Sabe Sabe o que eu quero dizer pra você? Você vai sentir Forças renovadas Você vai sentir Uma paz muito grande Você vai se sentir Uma criatura nova Mas Com uma Missão Cuidar Dos corações Desanimados Que você vai encontrar Ao longo da vida Tá claro? Ontem um menino Que brincava Me falou Que hoje é semente Do amanhã Para não ter medo Que esse tempo vai Vai passar Não se desespere Não nem pare De sonhar Nunca se entregue Nasce sempre com as manhãs Deixe a luz Deixe a luz do sol Brilhar No céu Do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer Vamos lá fazer o que será 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 Talvez você fale que precisa De mais tempo para rezar Eu não tenho tempo para rezar Quanta gente que me diz isso Minha gente Sabia que se você oferecer O seu descanso O seu sono A Deus Valem também como oração Está na Bíblia O Papa Francisco Que admitiu Que algumas vezes Cochila Enquanto reza O Papa Francisco Falou isso Quando que a gente Podia imaginar Que um Papa Iria dizer Gente De vez em quando Eu estou rezando E dou umas cochiladinhas Papa Francisco Disse isso Lembrou de Vários salmos Que falam dos sonhos Em que se falam Profecias Os textos Também pedem Ao fiel Que se entregue a Deus Como uma criança Nos braços do pai Eu acho bonito isso Uma criança Que se entrega Nos braços Do pai Uma criança Que se entrega Nos braços da mãe E ela pode estar Até agitada E aí a mãe começa Pronto Essa criança Relaxa Se acalma E essa criança Dorme Sabe que Santa Teresa Do menino Jesus Ela Ela dizia que Agradava muito Ao Senhor Os seus momentos De descanso Olha a imagem dela Agradava muito Agradava muito ao Senhor Os seus momentos De descanso Então antes de deitar Ela costumava rezar Sabe Como muitos cristãos Fazem ainda hoje Como muitas religiões Ensinam Os seus fiéis A fazerem Antes de deitar Uma pequena oração Você sabe que aqui No nosso programa Daqui a pouco Nós vamos fazer A oração da noite Como uma criança No colo do pai Você vai sentir Uma paz Uma serenidade Eu quero fazer Com você agora Uma oração É do Frei Inácio Larranhaga E a oração Diz o seguinte Meu pai Agora que as vozes Silenciaram E os clamores Se apagaram Nesse momento Minha alma Se eleva a ti Para dizer Creio em ti Senhor Espero em ti Senhor Eu te amo Com todas as minhas forças Glória a ti Senhor Deposito nas tuas mãos A fadiga E a luta As alegrias E os desencantos Deste dia que ficou para trás Se os impulsos egoístas Me dominaram Se os nervos Me traíram Se dei lugar Ao rancor Ou a tristeza Perdão Senhor Tem piedade de mim Se fui infiel Se pronunciei palavras Em vão Se me deixei levar Pela impaciência Se fui um espinho Para alguém Perdão Senhor E nesta madrugada Não quero entregar-me ao sono Sem sentir na minha alma A segurança A segurança da tua misericórdia A tua doce misericórdia Inteiramente gratuita Senhor Eu te agradeço Meu pai Porque foste a sombra fresca Que me cobriu durante todo este dia Eu te agradeço Porque invisível Carinhoso Envolvente Cuidaste de mim Como uma mãe Em todas essas horas Ao redor de mim Tudo já é silêncio E tudo é calma Envia O anjo da paz A esta casa Envia O anjo da paz A esta casa Relaxa meus nervos Sossega meu espírito Solta as minhas tensões Inunda meu ser de silêncio De serenidade Vela por mim Pai querido Enquanto eu me entrego Confiante ao sono Como uma criança Que dorme feliz Em teus braços Em teu nome Senhor Descansarei tranquilo Amém Amém Senhor Preciso te dizer Que é impossível Me esquecer Que não estou só Nesta batalha Entre o bem E o mal A cada nova experiência Eu te glorifico Mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido Aqui eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A tua glória Quero conhecer Viver a experiência De Sobreviver Viver pra mim É Cristo Morrer pra mim Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar E o farei Sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar O céu A Michele Cunha Oliveira Ela está dizendo assim Da Alcides Eu amo esse programa É uma grande bênção Em nossas vidas Grande abraço Da Alcides Michele Cunha Oliveira Beijo nesse coração Meu anjo Muito obrigado Pelo seu carinho Muito obrigado Quem me mandou Também mensagem Da Alcides Eu peço oração Pra minha irmã Maria Terezinha Ela vai fazer Uma anjioplastia Deus abençoe Poderosamente Esta novena Pelos enfermos Meu anjo Ao longo Dessa semana toda A gente está rezando De forma especial Na nossa oração De amanhã Eu vou colocar E você já colocou Hoje né Então cada dia E amanhã Eu vou botar O Brasil inteiro Rezando O Brasil inteiro Natanzinho Anota filho A irmã Dela Irmã Maria Terezinha Para minha irmã Maria Terezinha A Maria Terezinha Anjioplastia O Leonardo Augusto Da Alcides Boa noite Hoje eu estou Hoje eu estou muito triste Hoje eu estou muito triste Fui demitido Injustamente Do meu trabalho Havia uma pessoa Que não gostava de mim Por algum motivo Nunca fiz mal A ela Sou uma pessoa De Deus E ela fez de tudo Para me prejudicar Já que eu era novo Já que eu era novo lá Agora estou sem emprego E ela ficou rindo Da minha queda Alcides me ajuda Com uma palavra Eu estou com aquele Sentimento de revolta Pela covardia Que ela fez comigo Meu chefe Não quis me escutar Leonardo Me vem ao coração O desejo de te dizer Um pouquinho Da minha experiência Em alguns momentos Da minha vida Eu digo mais Especificamente De um Onde eu vi A maldade Diante de mim A maldade De carne E osso A maldade Da raiva Da inveja A maldade A maldade Que prejudica A maldade Que arma Os seus planos Perversos A maldade Fernando Eu te digo Depois de Alguns anos Você não precisa Fazer nada Nada A vida Ela vai trazendo A cada um O bem E o mal Que merece Não que eu desejei Mal Não que eu quis Alguma coisa Nada Mas eu vi Que a maldade Ela É tão perversa Que ela só se utiliza Daquela pessoa Mas depois Ela consome Essa pessoa E essa pessoa Vai se acabando E essa pessoa Que vai praticando O mal Aos poucos Ela vai percebendo Que ela está Cada vez mais Sozinha Cada vez mais Deixada de lado Cada vez mais Ela vai sentindo Assim No seu corpo Na sua mente No seu coração Aquela angústia Eu nunca vi Uma pessoa Perversa Feliz Eu nunca vi Uma pessoa Maldosa Em paz Assim como eu nunca vi Alguém que Pratica Essa destruição Do outro Sorrir Alegremente Nunca Nunca Daqui a pouco Tempo Estará você E estará Essa pessoa Um diante Do outro E você vai ver Que terá valido A pena Ser de Deus Como você é Terá valido A pena Confiar Terá valido A pena Não deixar Que o rancor Venha a esse coração E tome conta Rompa Com tudo Que precisa Em relação A essa pessoa Nessa madrugada É nessa madrugada Que você vai dizer Eu não quero mais Eu não quero ficar Dependente dessa pessoa Eu não quero trazer Essa pessoa Para dentro de mim Eu não quero trazer Essa pessoa Aqui para o meu coração Sim porque Essa maldade Esse mal estar Se você traz Aqui para o coração E fica alimentando isso E fica dizendo E fica falando E fica contando Das suas dores Daqui a pouco Tempo Você vai perceber Que essa maldade Tomou conta Do seu coração Você não precisa Disso Não precisa Disso E hoje é o dia Da sua libertação Hoje é o dia Da tristeza E ao mesmo tempo Da coragem Você vai sentir Uma paz Agora E porque o seu coração Está ferido Vem do bálsamo Vem o bálsamo Dos céus Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Tá vendo esse altarzinho Aqui Sabe que esse altarzinho Aqui é um presente Né Se você se tornar A bem feitor da Rede Vida Hoje Na madrugada De sexta Pra sábado Aqui Eu vou chegar No programa Vou falar assim Pronto Chegou o dia De dar de presente Esse santuário De Nossa Senhora Aparecida Demorei a te encontrar Você quer esse presente? Vai ser um sinal carinhoso Pra eu dizer Muito obrigado a você Que está me escrevendo agora Que está entrando em contato Com a gente Que está telefonando Zero operadora Onze Quarenta e dois Zero Zero Oitenta Oitenta Esse presente Aqui vai ser Pra um bem feitor Da Rede Vida Madrugada De sexta Pra sábado Aqui Pega o telefone Agora vai Liga pra gente Zero operadora Onze Quarenta e dois Zero Oitenta Oitenta Deixa eu falar com o Fernando Fernando Nunes Gusmão De Itapetininga Na Bahia Fernando Seja muito bem vindo Muito bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu vou Tentamente com a minha esposa nós nos sentimos mais espiritualizados, o senhor está entendendo? Então, eu considero o senhor como um homem de Deus, como um homem que tem muito o poder do Espírito Santo de Deus com a sua pessoa, porque as suas palavras são muito sábias, elas elevam o nosso coração, ela nos dá paz, nos dá contentamento, nos traz felicidade. Então, esse programa, ele é muito importante. Enquanto vida eu tiver, eu lhe dou a minha palavra de honra, senhor D'Auxídeo, que eu serei sempre benfeitor da Rede Vida do seu programa. Eu assisto o seu programa nesse horário, nesse horário que é o Conte Comigo, e também no horário antes de meio-dia, na parte da manhã. Na parte da manhã. É, exatamente. Às 11h15 da manhã. É, exatamente. Eu sinto vontade no coração de pedir para que a sua esposa e você façam uma oração agora por mim, e por todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Vocês rezam um pouquinho para mim? Se eu escrevo? Rezar? Você me coloca em oração? A gente reza, sim. Então, eu vou pedir agora a bênção de vocês sobre mim, a bênção de vocês sobre todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Reza uma Ave Maria por mim e por essas pessoas que agora confiam nas orações de vocês. Rezem uma Ave Maria por mim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou falar assim. Senhor Deus, nosso Deus, eu te peço que abençoe amplamente ao Senhor da auxílio e a todos aqueles que estão beneficiados por esse programa maravilhoso que é de paz, que é de amor e que vem realmente da parte de Deus para nos confortar, para nos dar felicidade em nossas vidas. Eu te agradeço, meu bom irmão. Como é o nome da sua esposa, ô Fernando? Como é o nome dela? A minha esposa é Gessi Mendes de Melo. Gessi é G-E-C-I. Guerreiro feliz? Não, Gessi Mendes de Melo. Ah, Gessi Mendes de Melo. Então, e nesse momento, eu quero colocar o Brasil inteiro pedindo bênçãos e graças sobre você, sobre a sua família, sobre aqueles que estão mais necessitados, a presença dos anjos sobre a sua casa e agora a presença de Nossa Senhora que caminha aí nessa sua casa, que anda pelos quartos, anda pela cozinha e agora está bem pertinho de vocês. Mãe querida, eu ofereço a Gessi e ofereço o Fernando ao teu coração. E peço, Mãe, que sobre o coração deles seja derramado o bálsamo que alivia toda e qualquer dor, que restaura as forças, que fortalece. Mãe, eu confio, eu espero. Traz os céus presentes para Gessi e para o Fernando. Assim seja. Amém. Muito obrigado, Fernando. Fala, querido. Eu gostaria de pedir oração também pela minha filha, Bárbara Mendes de Oliveira. Tá. Quem mais? E Ana Paula Mendes. Então eu posso... São duas filhas da minha esposa que são minhas filhas também. Então eu posso anotar o nome delas? Anota o nome de Bárbara, Bárbara Mendes de Oliveira. Sim. E Ana Paula Mendes. Ó, eu vou começar a oração da noite, mas eu quero nesse momento trazer aqui, ó, a Bárbara e a Ana Paula, Brasil inteiro rezando por vocês. Obrigado, Fernando. Cuida da Ana Paula, mãe. Teste, irmão. Campara. Leve agora as forças, mãe. Traz a paz a essa família. A senhora sabe das coisas que eles mais precisam. Mãe, eu falei com um casal, um casal santo. Um casal que luta, mas tem uma simplicidade no coração. E me veio muito as bem-aventuranças. Felizes os puros de coração. Porque verão a Deus. Eu falei agora com um casal, Fernando e Jessi. Um casal puro, mãe. Um casal puro, de coração simples. Por isso eu peço pelas filhas, pelas necessidades deles. Eles são especiais ao seu coração. E eu te dou graças, mãe. Eu vi a tua graça nessa madrugada. Eu não acredito. Nós vamos ter que terminar o programa. Engraçado. Eu passo aqui duas horas. Hoje eu acordei às oito horas da manhã. Eu vivi meu dia inteirinho, inteirinho, inteirinho. Assim, cheio de compromisso, de reunião, de evento. Fui de um lado, fui do outro. Apresentei o programa à tarde. Voltei para cá. Apresentei à madrugada. Olha, daqui a pouquinho vai completar o quê? 24 horas. Firme, forte. E está terminando. São os últimos dois minutos. E eu estou dizendo assim, que pena que vai terminar o programa. Que pena que vai terminar o programa. Isso é sinal de que, ó, pode confiar numa coisa. Eu faço com muito amor. Mas muito amor. Muito amor. Muito amor. Olha aqui, ó. Olha aqui. Mais de 600 pessoas entraram em contato. 658. Posso fazer um pedido a você? Você nunca ligou para a Rede de Vida? Liga agora para a gente. 0 operadora 11. 4200. 8080. Ó, dia 19 eu vou estar na casa de um benfeitor fiel. 19 de dezembro. Eu saio, ó. Benfeitor fiel é aquele que colabora com a gente todos os meses. Você sabe da nossa dificuldade de chegar ao 100%. Mas eu quero consagrar o coração de Nossa Senhora, todas as nossas lutas, a verdade do nosso coração, tudo aquilo que queremos com essa obra de evangelização. Oração da noite para você sentir aquela paz e aí poder, então, ter o seu merecido descanso. Reza comigo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Faz um pequeno exame de consciência, assim. Tem alguma coisa que você quer pedir desculpas? Perdão a Deus? Perdão, Senhor. Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que errogueis a Deus por mim, nosso Senhor. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com o Cristo, e nosso corpo repouse, repouse em sua paz. A oração da noite de hoje diz assim. Senhor, em vossas mãos entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes o vosso povo. E um pequeno texto, agora, da Carta de São Pedro. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe, firmes na fé. Diga comigo agora. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. E que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Assim seja. Que paz, né? Posso te pedir? Fica comigo às 11h15 da manhã, 4h15 da tarde e à meia-noite. Se você quiser continuar em oração comigo, agora nós vamos ter reprise desse programa das 3h às 5h da manhã. Depois eu venho às 11h15 da manhã, às 4h15 da tarde e à meia-noite. Hoje, em todos esses momentos, eu vou estar aqui, ó, com a minha vela e você com a sua vela aí. Fique na paz. Que a luz de Cristo ilumine você, sua família. Sinta essa paz. Deus te abençoe. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.